Então, boa noite! Então, tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer um vídeo sobre como fazer um batom caseiro. É simples, fácil, podes fazer batom de várias cores, a cor que tu preferires, vermelha, rosa, azul, verde. Olha, é só escolher a cor. Então, para isso, tu vais precisar de um hidratante. Neste caso, eu estou a utilizar a Nivea, tá bom? Também podes usar vaselina, se preferires, mas eu vou utilizar a Nivea. Assim, vais pegar um pouco da Nivea, pode ser mesmo com o dedo, ok? Vais colocar num potinho pequeno, pode ser neste assim, colocas, ok? E vais pegar numa sombra que tens em casa, de preferência aquela que tu gostes menos, ou que menos utilizas, para fazer batom. Assim, para não estragar aquela tua sombra que mais gostas. Neste caso, eu vou utilizar a sombra da Slick, ok? Da paleta Slick. Vou aqui escolher uma cor para poder fazer o batom. Ok, eu vou pegar neste rosa, aqui. E neste laranja. Não sei se dá para ver bem. Vamos ver como é que o batom vai ficar. Então, tu raspas a sombra com uma colher. No meu caso, eu vou raspar com o bico do pente, ok? Raspas assim. Então, eu misturei as duas sombras. Vou mexer mesmo com o bico do pente. Este bico do pente não anda a facilitar, então vou mesmo mexer com o dedo. Ok. Ok. Então, a cor ficou assim. Vou agora, então, passar nos lábios. Ok. E vamos ver como é que vai ficar. Ficou super natural, bonito, com um brilho. Se quiseres passar mais, podes passar. Ficou super natural, super bonito. Ah, desculpe fazer assim, mas é só para não pegar nos dentes. Então, eu acho que ficou super natural. Agora, vamos fazer um outro, tá bom? Vou fazer azul. Agora, vou fazer o azul. Vou limpar aqui este. Vou pegar outra vez no hidratante. Ok? Um pouquinho. Um pouquinho. Vou pegar este azul aqui, para fazer um batom azul. Vou, então, raspar o azul. Vamos fazer o azul. Uma vez nada. Uma vez nada. E aí. Vamos fazer isso. Ok, vamos ver como é que este batom azul vai ficar. Vou pegar mais um pouquinho. Essa dica é boa para fazer carnaval ou mesmo aniversário das crianças, não é? Pintar as crianças assim, elas ficam super felizes. Então eu acho que é uma boa sugestão. O que é que vocês acharam deste azul? Então, se gostaram aí, metem like, comente e... Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!